Fala aí família de vocês, cá comigo está tudo bem? Sejam todos bem-vindos no canal. Se você é novo por aqui e não é inscrito, vai se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Minha família, neste vídeo, eu decidi para poder mostrar para vocês a Diva Malamba, que ela decidiu e falou de uma vez por todas sobre tudo o que está a acontecer com o engenheiro Venasso Magan. E uma coisa muito importante, eu gostaria que você pudesse compartilhar este vídeo para mais número de pessoas. Porque, mano, o outro lado do mal do diabo está a fazer acontecer o impossível, está a perceber? Está a fazer acontecer, está a fazer acontecer. Isto porque acontece que a cada dia que passa, a cada hora que passa, os nossos filhos estão sendo denunciados, está a perceber? Com aquele outro lado que vocês todos conhecem, a parte do mal do diabo, está a fazer o trabalho dele, não é? De prejudicar o povo moçambicano em geral. Já estão vindo a fazer há muito tempo, mas agora foi o pior. Acontece que morreram mais de 50 moçambicanos, morreram mais de 50 pobres, está a perceber? Aqui na nossa pátria. E está a acontecer, são muitos feridos, não é? Que estão a sofrer neste momento nos hospitais. Mas eles estão aí, numa boa. Então, outros, não é? Que foram detidos, não é? Por eles. Então, o lado do mal do diabo está a trabalhar. E estão a mostrar, não é? A sua cara escura. Então, minha família, neste vídeo eu decidi para poder compartilhar com vocês tudo o que a mana, né? A mana Diva Malamba, ela que não tem papas na língua, e ela decidiu falar de uma vez por todas. Falar tudo o que está no coração dela sobre o engenheiro venal do subangano. Por favor. Eu gostaria que vocês pudessem acompanhar este vídeo até o fim. Por favor. Então, vamos juntos ver, afinal de contas, o que foi que a nossa mana Diva Malamba, ela decidiu e falou de uma vez por todas. Vamos lá. Eu vou diretamente ao assunto. Eu não gosto de curvas. Por gracia, eu não gosto. Gosto diretamente de bater na pedra. Assim, como Venácio Mundiani não está a falar, tudo parou. Tudo está normal, né? Moçambique está normal. Vamos ao trabalho, arrumar nosso tomate, arrumar nossa banca, vamos ali fazer nossos trabalhos. Acabou porque Venácio não está a fazer live. É o único lesado neste território moçambicano. É isso que querem me dizer? Olha, nós, o que é resiliência? O que é persistência? É aquela força motriz que nos move para um objetivo comum? Eu vou onde você for. Eu faço o que você faz. Isso chama-se o quê? União. Venácio Mundiani não é o único moçambicano. E, para vocês saberem, nós sabemos, está fugitivo da sua própria pátria, do seu próprio território, da sua própria nacionalidade. Da sua própria província. Vocês entendem o que é isso? Quando uma pessoa é tirada o direito de usufruir aquilo que lhe pertence porque pensa de uma forma diferente, porque quer lesar um grupo de pessoas, porque acha que aquele está a fazer o que não devia para beneficiar pobres. Vão isso mesmo, pobre, sim? Vocês, cadê aquele licenciado sem trabalho, sem emprego, sem terreno, sem teto, sem casa, viver na casa, no sovago dos pais? Cadê aqueles mestrados sem isso tudo? Cadê aqueles doutorados sem isso tudo? Que são humilhados aqueles, todos que estão em Moçambique, fazem parte dos moçambicanos, tanto nacionalidades quanto não. Assim quer dizer, como Venácio não está a fazer live, tudo voltou à normalidade. Isso é com ele, não faz live. Nós já vamos fazer nossos trabalhos. É isso. É isso que vocês querem me dizer. O que falta? A gente se unir para furar onde falta. Vocês estão a entender? São adultos. O que faz... Sabe? Quer dizer, um ninho de pessoas vai fazer com que aniquile um território. Se nós conseguimos marchar até na baixa, inundar toda a baixa, não vamos conseguir inundar a ponta vermelha. É isso que vocês querem me dizer? Se nós conseguimos inundar a praça dos combatentes, não vamos conseguir inundar a ponta vermelha porque a polícia está lá. Porque temos medo de morrer. Ainda que você não morra hoje, pode fazer 90, 100 italianos. Hoje em dia, não é como antigamente. Não vai fazer 200 anos em vida. Nada. 100 italianos você vai fazer, mas vai morrer. Então, Venâncio está ali, disse, está a ser muito difícil de fazer live porque está a ser perseguido em todo momento. Quer dizer, o Venâncio é alvo. Quando ele para, ah, esses vagabundos, esses moloenes, esses todos, todos, vão parar. Nós vamos parar. Temos que mostrar a ele, nosso pai grande, Venâncio Muliani, que nós, sem ou com você, vamos até o fim. Essas ricarias, esses manjares, banquetes, essas riquezas, temos que nos dividir, ainda que não seja igual, mas pelo menos pedaços. Eu estou no bairro, quem me conhece, podia dizer, essa senhora está a fazer barulho por quê? Estou a fazer barulho porque eu conheço a realidade moçambicana. Estou no gueto, no bairro onde o problema afunda até lá. Como é possível uma única pessoa ter mais de 40 terrenos? Não vamos contar de casas, viaturas. Mas eu estou a falar de terrenos. Jovem, é a hora, ainda, fecha empresas, fecha essas ruas, inunde essas portagens, inunde esses aeroportos, inunde esses portos, inunde tudo, inunde, inunde, inunde. E o presidente que vier aqui deve estar preparado, ainda que não seja Venâncio. Venâncio, eu sei que ele não é, não importa. Ele não se importa se vê um outro presidente ou ele, o que ele quer é justiça. A pessoa que fala a verdade não se paga, não se compra e não se troca por nada. Você consegue ver nos olhos. Ou, vamos acordar, esse pano preto aqui não é um prazer, é luto. Venâncio parou, nós vamos continuar, vamos continuar. Acordei há pouco tempo, eu disse, estamos a caminho das nove horas. Nove horas. Vamos, muitos jovens, pobres, não vamos dizer humildade, que a palavra humildade é outra cena. É pobreza, Kiki. Estamos a tratar de pobreza. Assim, o mundo parou, porque Venâncio há dois dias, três dias não está a dar live, porque parou, porque ele é que nos move, porque... E vocês, o que estão a fazer para incentivar a ele? Já que ele vos incentiva, nos incentiva. O que vocês, o que nós estamos a fazer para incentivar a ele? É o único moçambicano? Aquele senhor ali? Aquele senhor ali que está a ser muito injustiçado, perseguido. Injustamente. 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 Está a perceber? Está a perceber você ser vaiado na sua própria terra, dizer não pisa, se você pisar aqui é cadeia, é morte, é não sei o quê. Você está a perceber o quão é difícil e nojento isto? Tem que fugir daqui para ali, dali para ali, porque está a pensar de uma forma diferente. Agora, minha família, o que vocês acham disso tudo o que está acontecendo aqui na nossa pátria? Sabe, eu procurei algumas lives que o Chapito e o Venacioso, eles decidiram e fizeram, né? E eu quero mostrar para vocês. Como vocês estão a ver aí na vossa telinha, vocês conseguem ver bem essa imagem? O que vocês estão a ver aí? Para me dizer que o engenheiro Venaccio Mangano perdeu as eleições? Será que isso é possível? Será que isso é possível? É claro que não, não é possível. O verdadeiro vencedor aqui na nossa pátria, é claro que não, não há mais outra pessoa, não há mais que fingir, não há mais que falar isso porque tem medo. Não, não basta, mano, não basta, mano. Acontece que quem ganha essas eleições, isso está bem claro, que o engenheiro Venaccio Mangano ganhou e ganhou e ganhou e ponto final. Agora, minha família, o que vocês acham com isso tudo que a nossa mana Diva Malamba, ela decidiu e falou de uma vez por todas? Ela falou, o que vocês acham disso tudo que ela falou? Portanto, vão deixar o vosso comentário, vão deixar o vosso comentário, dizer algo que diz a respeito disso. E no vídeo de hoje é tudo o que eu queria mostrar para vocês e podemos nos ver nos próximos vídeos. E fui!